Olá Rita, olá mulheres de casa. No Papo de Mulher de hoje nós vamos falar sobre saúde do homem, porque encerramos o mês de novembro, mês que celebramos o Novembro Azul, que busca fazer ações de conscientização para a saúde do homem e também para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A iniciativa surgiu na Austrália em 2003, quando por lá se aproveitou a data do Dia Mundial de Conscientização sobre o câncer de próstata, celebrado em 17 de novembro. O câncer de próstata é o sexto com maior incidência em homens no mundo e o segundo no Brasil. Fica atrás apenas do câncer de pele. O diagnóstico precoce é muito importante e se dá através do exame de toque e também do exame de sangue para medir os níveis de PSA. E é este exame ou estes exames que causam tanto pavor na ala masculina. Por isso, tantos homens evitam o contato com o médico. O Papo de Mulher de hoje quer dar este recado aos homens que nos acompanham. A importância de, assim como nós mulheres, procurar todos os anos o nosso médico de confiança, que vocês homens também possam fazer isso. Quem sabe escolher o mês de novembro para todos os anos, especialmente a partir dos 40 anos, procurar o médico de confiança. Dado o recado do Papo de Mulher de hoje, que fica por aqui e volta lá na próxima terça-feira. Até lá!